É a Kishia Niske, que hoje que vai rimar, quem será que vai ganhar? Quem será que vai ganhar? É que eu puxei errado, agora eu vou contentar, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Se não me enganar, se não me enganar, se não me enganar, se não me enganar Se não me enganar, se não me enganar, se não me enganar Tá ligado que agora eu vou rimando, mexendo com a autoestima Dessa MC, toda vez que eu elevo o nível da minha rima Cê tá ligado que é assim que eu vou começando E eu sei que na bolota você tá olhando A cabeça ela já tá balançando Mas não adianta com eu debaixo que eu tô te matando Cê pode até debochar, cê pode me olhar Cê pode me encarar, cê pode duvidar Mas no final das contas eu tenho um pouzinho Você pode tampar porque eu vou te matar Não vai entender? Pode tampar, pode parar de ver Porque a minha rima cê só precisa escutar Fechou? Tá ligado, é você Fechou? É foda essa menina que vem batalhando Que tenta fazer sua rima improvisada Quer debochar, quer, quer debochar Mas no final da conta não fala nada É foda Tenta mostrar, ela quer intimidar Meu Deus, tô morrendo de medo Do monstro lá do maga das caras É foda Desse jeito mesmo que eu vou improvisando Cê sabe que agora tá na minha reta Por isso que eu tô atirando Por isso que eu tô matando Eu tenho até que escutar Só que tudo que você fala parece um lixo Não dá nem para reciclar Não dá pra aproveitar Não dá pra fazer nada Então bota o bar pra ver se vai renascer Mas na verdade vou fazer o quê? Porque de você não vou nada esperar E aí família, muito barulho pra esse primeiro round E aí família, barulho pra esse primeiro round Muito barulho pra quem gostou da cima de Quiche na minha direita Muito barulho pra quem gostou da cima de Sanis E aí família, um a zero Quiche Mas avisa pra ela que tudo que vai Volta E aí terminou Começa E aí família, deixa eu morrer não Levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão, levanta a mão Ganhou um ataque, Nis Queria gostar de você Eu não vou deixar a mão, levanta a mão E a batalha é de rima E a espina tá na cena Tudo que vai e volta Menos a morena E a batalha da leste E a espina tá na cena Tudo que vai e volta Menos a morena Uh, 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 uh Ê, 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 baixa o beat só um pouco Opa, errei Faz aí 3, 2, 1, rima O beat pode ser até lento Mas eu vou chegando sempre com a minha verdade Eu tô no watch, eu quero esse pod Por isso eu vou chegando com agressividade Você tem que entender que eu faço rima Porque eu sou muito tenebroso Eu deixei você até ganhar Porque ganhar no ataque eu acho muito mais gostoso Então Sua cara vai no chão Junto com sua moral Você falou que você ia avalar minha autoestima Mano, na minha frente você passa mal Por que? Eu vou te explicar Que eu faço a porra do R.I.A.P Cê acha mesmo que a minha autoestima vai defender De uma merda que nem você? Uh, 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 uh Vai aqui, chat, chegou de merda É, 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 é Agora eu vou te explicar Porque eu tô rimando na batalha da leste Cê falou até de monstro De Madagasar, hoje eu vou te apresentar Montada do No Oeste Tá ligado, mano, que eu vou improvisando Na verdade eu nem escutei Mas agora eu já vou te respondendo Cê falou que minha rima parecia um lixo Só que agora eu já sou cristaleira Se a minha rima parece um lixo Todos os mano e as mina que tá aqui agora é lixeira Todo mundo pegando o que eu tenho Todo mundo tá com o meu desempenho Tá ligado, mano, eu tenho certeza Que você só quer ter o que eu tenho Mas fechou que é sim, eu vou rimando Vou ir praxando aqui na missão Cê pode me encarar, cê pode me encarar Mas mesmo assim eu já te ganhei, então é isso Na missão Família, a voz de vocês é a voz de Deus Levanta a mão geral, levanta a mão geral Levanta a mão geral Quem começa Quem começa Quem já começa Levanta a mão geral, família Levanta a mão geral, daquele jeito Aqui atrás Arroate Solta o beat, DJ Medusa E aí, amor, deixa eu ver se você sabe puxar o grito Se tu começa a cultura, como eu come essa cultura, grita hippie Hoppe! 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 Você falou que gosta de ganhar no ataque Eu sei, é gostoso Eu fiz isso e eu vou fazer de novo Tá ligado, mano, que eu vou improvisando Meu peixinho lá até saiu pra fora Mas cê sabe, eu nem tô ligando Assim eu vou improvisando Na batida que isso me desocentrou Mas mesmo assim cê pode debochar Que cê sabe que daqui já não ganhou Cê tá até desafirmando Só que agora eu vou te explicar Cê pode não confirmar Porque é com a minha rima que hoje eu vou afirmar Legal, só que aqui você não é sagaz Igual você falou que ia ganhar Então vai, parceira, subestima mais E uma coisa eu vou te mostrar Porque se for de gol eu também posso te ensinar Você falou que a plateia tem tudo o que você tem Seu rap aqui dá zia Parabéns, plateia, escraio presente Uma carcaça vazia Não é carcaça vazia Agora eu vou te explicar com calma Saber por que não é carcaça vazia O que tinha de bom de mim tá na minha alma Vou te explicar agora aqui na batida Não importa, sabe por que é carcaça vazia Mas 20 é minha vida E eu acabei com a sua vida Hoje você vai conhecer a morte Porque cê sabe bater o de frente E parceira, você fica sem sorte Você sabe que eu venho da zona leste E a maldade, ela vem de eterno Pode pegar a tua alma Que eu arrasto ela pra porra do inferno É isso Ela foi a morte Eu vou conhecer a morte Só que pra mim você é uma lombriga Eu já conheci a morte faz tempo Ela doeu, foi a fome na minha barriga Tá ligado, mano? Eu já conheci E é isso mesmo, eu faço o meu free Pode fazer isso mesmo É, você fez o free Já entendi e deu pra desistir Tá vendo como ela subestimou E caiu na própria folha Essa é que chame-se Isso que é foda Só que agora eu faço rima O movimento Sabe que você não conheceu Postando em mim Você não conheceu o respeito Mas de verdade Uma fita eu vou te explicar Não te subestimei Sei que você é foda Mas se eu não confiar em mim Fia Quem vai confiar? Caralho Essa mina Ela é disciplina Ela manda uma punchline Mas não consegue terminar Segunda rima Mas tudo bem Mas o Moimbo É pros outros Você falando da minha vez Seu respeito Parabéns É um puta papo escrovo É a Batalha da Leste Tá bom Pra quem tá conhecendo Pela primeira vez É a Batalha da Leste Que eu conheço E aí família Vocês ouviram as rimas Muito barulho Pra esse terceiro round Caralho Vocês tão foda Certo Sejam justos Quem não gostou Palminha Por quem começou Muito barulho Na minha direita Para Kicha Diferentemente Muito barulho A minha esquerda Para Nisky Aê 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 Família Se quiser seguir lá No Instagram É que Nisky É Aê Aê Aê